A Conferência do Clima da Organização Mundial das Nações Unidas, a COP27, vai até a próxima sexta-feira e reúne as delegações do governo brasileiro e do presidente eleito. Sobre este evento, nós vamos chamar Brasília, com Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Olá, Ronaldo, uma boa noite. Olá, Adriana, boa noite para você também. Boa noite a tanta gente que nos acompanha agora. Olha, é exatamente isto. Além de representantes políticos de diversos países, a COP27 também conta com a participação de empresas e organizações de defesa do clima do Brasil. Um dos principais focos dos painéis temáticos da cúpula é a preservação da Amazônia. No primeiro discurso durante o evento, o presidente eleito Lula disse que a COP30, em 2025, deve ser no Brasil. O Brasil participa oficialmente de 24 painéis com representantes do governo federal, empresas privadas e organizações não governamentais de defesa do meio ambiente. A delegação do governo brasileiro é chefiada pelo ministro do meio ambiente, Joaquim Leite. No discurso de ontem, o ministro destacou o investimento no desenvolvimento de fontes de energia renováveis. Trouxemos para a COP do clima, para a COP27, o Brasil das energias verdes, com matriz elétrica 85% renovável, recorde de instalação de eólico e solar, devido a políticas de incentivo e um exemplo para o mundo. Joaquim Leite também criticou o que chamou de cobrança forçada de taxas por redução de emissões de gases. Para ele, os valores comprometem a economia. A participação do Brasil na COP27 é uma das mais importantes. O país abriga parte da maior floresta do planeta, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão. A Amazônia vem sofrendo, na última década, com as queimadas e o desmatamento ilegal. Para preservar a floresta, pesquisadores apresentaram um plano de corredor verde, da Colômbia até o Maranhão. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também participa da cúpula do clima. Lula disse que vai pedir pela realização da COP30 no Brasil em 2025. Para que as pessoas que defendem tanta Amazônia tenham noção da importância dessa parte do mundo, que nós, possivelmente sozinhos, não teremos forças e nem dinheiro para cuidar com o cuidado que a Amazônia precisa ser cuidada.